O governo federal não deve intervir no Rio de Janeiro. A afirmação é do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Segundo o ministro, além de dificuldades constitucionais, a medida poderia trazer resultados negativos. A intervenção federal não será decretada no Rio de Janeiro. Por quê? Porque os efeitos serão muito piores do que as possíveis soluções. Existem efeitos importantes, sejam efeitos financeiros para a União, sejam efeitos também de ordem constitucional e do Congresso. E, segundo, que é muito importante, que o presidente, para decretar, ele não decreta apenas se ele tiver ou não vontade. Existem definições constitucionais que justifiquem ou dão base para a intervenção federal. O Rio de Janeiro enfrenta grave crise financeira. Funcionários do Estado estão com salários atrasados, obras estão paradas e fornecedores estão sem receber. A situação levou o governo carioca a decretar estado de calamidade pública e a anunciar um conjunto de medidas para tentar equilibrar as contas públicas, como aumento do desconto previdenciário, reajuste da tarifa do bilhete único e redução do número de secretarias estaduais. Essa semana, o governador Luiz Fernando Pesão esteve em Brasília para discutir o assunto com o ministro da Fazenda. Entre as soluções, Henrique Meirelles cita a possibilidade de o Estado obter empréstimos internacionais, dando como garantia receitas futuras vindas da exploração do petróleo. Existe uma possibilidade, por exemplo, de que o Rio de Janeiro possa dar como garantia receitas provenientes da exploração do petróleo, chamado Royal do Petróleo, em anos à frente, porque o Estado já fez algumas operações, como essa no passado, já comprometeu para os próximos anos. Mas existem, a partir de alguns anos à frente, existem ainda receitas que o Estado vai ter, que são os chamados royalties do petróleo, isto é, participação dos Estados nas receitas do Estado, do Rio particularmente, na receita da exploração do petróleo, no litoral do Rio, e que poderão ser dadas essas receitas em garantia para que isso seja colocado nos mercados, etc. O próprio Banco do Brasil tem estado em contato direto com o banco, ele já estruturou uma operação dessa.